Coloca o capacete que lá vem pedrada Na rapa dessa malvada Sequência de putadora Na rapa dessa malvada Eu não sou que é sujada O seu ladinho é regulada Vai ser papo, papo, papo Na essa malvada Eu não sou que é sujada O seu ladinho é regulada Vai ser papo, papo, papo Na essa malvada Se, 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 se Chama! Bora, bora, cruja de ar Eu vou lançar pra bar Chamas, amiguinha, que gostar da cachorrada Bora, bora, cruja de ar Eu vou lançar pra bar Chamas, amiguinha, que gostar da cachorrada Sequência de putadora Na rapa dessas malvada Sequência de putadora Na rapa dessas malvada Eu não sou que é sujada O seu ladinho é regulada Vai ser papo, papo Para essa malvada Eu sou que é sujada O seu ladinho é regulada Você é papo, papo, papo Eu não sou que é sujada O seu ladinho é regulada Vai ser papo, papo Para essa malvada Eu não sou que é sujada O seu ladinho é regulada Vai ser papo, papo Para essa malvada Para tocar verão Sem verão Não aceitar Amiguinha Amiguinha Obrigada